Tá sofrendo com raciocínio lógico pro concurso TRF4? Já pensou em desistir do concurso por conta de raciocínio lógico? Será que vale a pena mesmo você desistir do seu sonho por esse motivo? Hoje eu vou te mostrar que você é capaz de aprender raciocínio lógico e transformar a história da sua vida e ser um diferencial no seu concurso e essa matéria. Então veja esse vídeo até o final antes de desistir pra não se arrepender depois, galera. E também, se você assistir até o final, eu vou te passar o link de uma aula do nosso curso pra você assistir gratuitamente na íntegra. E também, se você quer aprender raciocínio lógico e matemática, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Aperta o sininho pra ativar as notificações pra você ser notificado diariamente, porque diariamente nós temos vídeos aqui no nosso canal, tá legal? Se alguma vez você já ficou reprovado no concurso por conta de raciocínio lógico, nós vamos mudar isso a partir desse vídeo, como nós mudamos com o Daniel. Vamos lá? Olha aí, ó. O caso de sucesso do Daniel. Simbora. Sou membro da família MPP. Há pouco tempo. Vejo os conteúdos constantemente para fixar. Depois da metodologia do tio Renato e Marcão em especial, consigo resolver muitas questões de RLM. Hoje, para contextualizar os meus desempenhos, sigo em frente à aprovação para a PM. Mas não deixe o inimigo agir. Não fique emocionado pra não atrapalhar o coleguinha. Umas brincadeiras que nós falamos, né? Continue com esse trabalho. Vocês são muito fó... Que papai do céu possa cuidar da vida de vocês em todas as situações adversas da vida. Forte abraço, Daniel Nogueira. Então, você também, assim como o Daniel é capaz, você também é capaz de transformar a história da sua vida e não desistir do concurso através do método MPP, tá legal? Então, simbora lá começar a nossa aula. Vamos lá começar a nossa aula. Simbora. Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, tá? Do Marcão, Instagram e Facebook. E simbora pro conteúdo que eu sei o que é o que você quer. Considere as afirmações verdadeiras. Então, vou assumir que tudo é verdade, ok? Vou assumir que tudão que tá aqui é verdade, tudo bem? Aí, a partir das informações, é possível concluir corretamente que... Opa! Galera, esse tipo de questão, você tá vendo que você tem os conectivos aqui, ó. C então, né? Aqui também tem o C então. Aqui também tem o C então. Então, correto? Então, o que eu preciso, galera? Eu preciso do quê? De resolver isso através da tabuada lógica, a parte de argumento. E a FCC gosta muito disso, tá? Então, vamos lá. Como eu já sei que tudo aqui é verdade, ou seja, todos esses resultados são verdadeiros. E ele me deu uma proposição simples que é Lúcia correu. Eu vou começar, ó. Lúcia correu é verdade. Lúcia corre, é verdade, tudo bem? Agora, no C então, você tem que saber a tabuada dele. A tabuada do C então diz o quê? Uma setinha que nós ensinamos no método MPP. Vera Fischer é falsa, né? Ou seja, só é falso quando tem V na frente e F atrás, tudo bem? E como o resultado aqui, ele já é verdadeiro, pessoal, você nunca pode ter ver a Ficha. Então, se na frente é verdadeiro, lá atrás também é verdadeiro. Ela chega antes de soar o sinal das portas do metrô. Vamos ver onde tem? Ó, ela chega antes de soar o sinal das portas do metrô. Se Lúcia chegar antes de soar o sinal das portas, então ela entra no metrô. Então, ó, verdadeiro, ela chega antes de soar o sinal do metrô, é verdadeiro. Lúcia chegar antes de soar o sinal das portas, verdadeiro. De novo, eu não posso ter a Vera Ficha, então ela entra no metrô, também tem que ser verdadeiro, tudo bem? Aí aqui, ó, Lúcia entra no metrô, verdadeiro. Ela chega ao trabalho na hora certa, também é verdadeiro, porque em hipótese alguma eu não posso ter a Vera Ficha. Então, se tem verdadeiro na frente, não sei então nessa situação, atrás também é verdadeiro. Show de bola? E assim, a gente encontra todo mundo. Agora, eu tenho que ver qual das respostas vai ser correta. Vamos lá? Letra A. Lúcia entrou no metrô. Vamos ver? Lúcia entrou no metrô, verdadeiro. E não chegou ao trabalho na hora certa. Chega ao trabalho na hora certa, é verdadeiro. Então, aqui fica falso. O resultado é falso. Tudo bem? Lúcia correu. Lúcia correu. Deixa eu ver se ela correu. Beleza, verdadeiro. Mas não o suficiente. Ou desistiu de chegar ao trabalho na hora certa. Isso é falso, porque ela chegou no trabalho. Lúcia não entrou no metrô. Lúcia entra no metrô. É verdadeiro. Então, isso daqui é falso. Como tem o conectivo E, os dois têm que ser verdadeiros. Como um é falso, o resultado já é falso. Eu nem olhe para a outra. Lúcia chegou antes de soar o sinal das portas. Lúcia chegou antes de soar o sinal das portas. Verdadeiro. E não entrou no metrô. Falso, porque ela entrou no metrô. Então, o resultado disso é falso. Então, o gabarito só pode ser a letra E. Lúcia chegou ao trabalho. Verdadeiro. Ou Lúcia correu. Lúcia correu. Também é verdadeiro. Então, o resultado é verdadeiro. O gabarito. Letra E. Marca aí o V da Vitória. Começamos com o pé direito a questãozinha aí. Para você arrebentar-se. Bora lá? Então, vamos lá. Uma empresa obteve um lucro líquido de R$ 263.500. Esse lucro será dividido proporcionalmente. Opa! As cotas da sociedade cada um dos seus quatro sócios possui. Sócio majoritário detém nove das cotas. E os outros três sócios possuem respectivamente um, três e quatro. Olha só. O que eu estou te ensinando aqui, sublinhando, você está reparando? Sem te falar, eu estou te ensinando o método básico aqui do método MPP. A primeira coisa que a gente ensina, que é o método dos 50. Tá? Mas, Renato, o que é o método dos 50? Só de você sublinhar a questão, você já tem 50% dela. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que ela quer, né? Aí ele pede a quantia de reais que o sócio possui. Três cotas receberá nessa divisão. Aí você, meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer isso? Galera, toda vez que ele falar que vai dividir proporcionalmente, você coloca o K, ok? Falou que vai dividir proporcionalmente, você coloca o K. Então, vamos lá comigo. Vem aqui, ó. Qual é o total que eu quero dividir, galera? Eu quero dividir um total de 263.500, correto? E eu vou dividir proporcionalmente as cotas. O primeiro tem nove cotas, 9K. O outro é 1K, 3K e o quê? 4K, correto? Agora, o total é a soma. Ele pediu quantos o cara de três cotas vai ter. 3K. Pessoal, o total, ele sempre é a soma de geral. Então, quando eu sou mais caro, eu uso 9K, mais K, mais 3K, mais 4K, isso vai ter que ser igual a 263.500, correto? 9 mais 1 é 10, mais 3 é 13, mais 4 é 17. Então, eu vou ter 17K igual a 263.500. 17 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 263.500 divididos por 17. Olha que lindo. Ok? E aí, a brincadeira fica 15.500. Tudo bem? Agora, ele quer o cara que fez 3K, né? Ele quer o 3K na real. Como ele quer o 3K na real, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar 3 vezes 15.500, porque ele quer o 3K, né? Então, quanto é que dá essa brincadeira? 46.500. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Isso vai cair. FCC adora isso. Então, anota para não errar. Show? Outra questão aqui, galera. Para você arrebentar. Vamos lá? Uma bicicletaria anuncia a seguinte promoção. Na compra de duas bicicletas de mesmo modelo, a segunda tem 50% de desconto. Nessa promoção, o real desconto sobre o valor total da compra de duas bicicletas de mesmo modelo é D. Ai, meu Deus. Então, o que você vai fazer? Como você não tem, você vai botar aqui o valor de uma, tá? Valor de uma. Se eu não tenho nenhum valor, a gente bota que o valor de uma é 100. Toda questão que não der o valor, a gente bota que ele é 100. Tudo bem? Então, o valor de uma é 100. Show de bola? Como o valor de uma é 100, se ele comprar duas sem desconto, vou até escrever aqui, ó. Duas sem desconto, tá? Quanto ele paga por duas sem desconto? Duas vezes cem, que é duzentão. Então, duas sem desconto, ele vai pagar quanto, galera? Duzentos, ok? Só que a segunda tem que ter 50% de desconto. Então, pra ele comprar duas com desconto, galera, ele vai comprar, na real, cem mais a metade de cem, né? Que é cinquenta, ou seja, ele vai pagar, deixa eu apagar aqui, na real ele vai pagar quanto? Cento e cinquenta. Correto? Vai pagar cento e cinquenta. Tudo bem? Vai pagar cento e cinquenta, zero trauma. Agora, ele quer o real desconto. Pô, a regrinha de três, ó. Duzentos, que é o valor normal, é cem por cento, que é o total. Cinquenta é x. Ué, Renato, por que cinquenta é x? Por quê, galera? Muito simples. O valor é duzentos. Ele pagou cento e cinquenta. Quanto ele teve de desconto? Cinquentão, né? Por isso que cinquenta é x. Agora, é só multiplicar cruzado. Vamos lá. Duzentos vezes x dá o quê? Duzentos x. Cinquenta vezes cem dá cinco mil. Então, x é cinco mil divididos por duzentos, né? Corta esses dois zeros. Cinquenta por dois. A brincadeira dá vinte e cinco por cento. Então, qual é o gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. E simbora fazer. Simbora lá. Letra C, zero trauma, né? Vamos lá, então, para o próximo. Seguradora Sossego. Importante. Você já baixou o material da aula? Eu nem falei isso, mas sim. Já baixou o material da aula? Aqui embaixo tem o material da aula. Clica ali e baixa. E assim você vai estar. Esse é o long, você já está. Eu não falei com você. Mas eu vou liberar para você no final o link de uma aula do nosso curso. Tá legal? Mas isso daí daqui a pouco eu falo. Vamos lá. Isso daí eu já falei. A seguradora Sossego veiculou uma propaganda cujo slogan era Sempre que o cliente precisar, terá sossego ao seu lado. Considerando que o slogan seja verdadeiro, conclui-se que necessariamente se o cliente... Galera, o sempre que é o sentão. Então você vai substituir pelo sentão. Se o cliente precisar, então terá sossego ao seu lado. Aí ele conclui-se que é verdadeiro, conclui-se que necessariamente é um problema de equivalência que está enganado e está escondido por conta do sempre que. Tudo bem? Então já pega essa maldade aí. Sempre que, se, então. Choribola? Galera, equivalências no método MPP, nós falamos que são duas as principais. E sempre falamos para os nossos alunos começarem pela equivalência 1, que é muito simples. A equivalência 1, galera, eu vou botar aqui em cima. A equivalência 1, você nega tudo e inverte. Tá bom? A equivalência 1, você nega tudo e inverte. Então aqui, o C, então, ele vai continuar. E eu vou ter que negar e inverter. Ou seja, eu vou ter que pegar esse cara aqui. Terá sossego ao seu lado. Vai ter que vir para frente, né? Como? Negando. Não tem sossego. Vou dar uma abreviada. Não tem sossego ao seu lado. Então, o cliente precisar. Vai ficar o cliente não precisa, tá? Não precisa. Ah, mas está sem nexo. Aí você vai na resposta e vê, tá? Tem que estar na frente, não tem sossego, não tiver sossego. Não precisar estar fora, não precisar estar fora. Não tiver sossego ao seu lado, ok? Então, não precisou. Show de bola. Matou. Letra C. Correto? Porque ele negou tudo e inverteu. O modo verbal, eu me preocupo na opção. Eu tenho que ficar ligado em negar tudo e inverter, que é a equivalência. Tá legal? Então, se não tiver sossego, se o cliente não tiver sossego ao seu lado, então, não precisou. Acabou. Não precisa. É a mesma coisa que está lá em cima. Marca o V da vitória. Letra C. E, ó, não deixa de anotar isso. Sempre que é o C. Então, pega esse bisu aí que provavelmente tu nunca tinha visto e agora tu não erra mais. Tá legal? Bora lá para a próxima. Ó. Próxima questão. Vamos lá? Em um mês de 28 dias, Mateus tirou folga apenas nos dias que eram, simultaneamente, múltiplo de 3 e divisor de 15. Ele só tirou folga nesses dias, que são múltiplos de 3 e divisores de 15. A fração de dias desse mês que Mateus folgou é igual a... Ai, meu Deus. O que ele pediu? Ele quer. Ele pediu a folga. Quantos dias ele teve de folga. Para o total de dias do mês. Para o total de dias do mês. Foi isso que ele pediu. Tá legal? Agora, eu tenho que achar quantos dias o Mateus teve de folga. Porque o total são 28 dias. Então, não tem muito o que fugir, né? Já falou lá que eram 28 dias. Correto? Então, vamos achar quantos ele teve folga. Galera, eu preciso achar, na real, os caras que são múltiplos de 3 e divisores de 15, simultaneamente. De 28 dias, múltiplos de 3. Vamos botar 3, 6, 12, 15, correto? E daí vai, né? Eu vou botar todos aqui só para você ter uma ideia e entender melhor. 18... Ah, tem o 9 também. Já esquecendo do 9. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vai de 3 e 3. 21, 24, 27. Agora, não basta ser múltiplo de 3. Também tem que ser divisor de 15. E para ser divisor de 15, o número tem que dividir 15. Quais desses aqui dividem o 15? O 3 e o próprio 15, correto? Então, esses são os dias de folga dele. Porque nenhum outro divide o 15. Então, o 3 e o 15, que são os dias de folga do nosso querido Mateus. Então, ele tem 2 dias. A razão fica 2 dias num total de 28, porque é folga sobre o total. Tudo bem? Agora, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre, né? Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Isso daqui vai ficar 1, 14 avos. Tudo bem? Está aí. 1, 14 avos. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco o V da vitória. E se embora! Vamos lá? Tranquilo, tranquilo. E chegamos ao fim. Deixa eu aparecer aqui no cantinho para vocês, para a gente trocar ideia. Pessoal, e aí? Gostou do vídeo? Legal? Então, agora que está. Aqui embaixo tem o link da aula que eu prometi para vocês. Eu falei que ia chegar ao final, estava interessado e tudo mais. Então, aqui embaixo tem o link que está assim. Curso TRF4. E é muito legal. Porque você vai assistir uma aula do nosso curso, vai ver como funciona a aula, vai assistir uma aula completa que tem lá disponível e você está participando da pré-venda do nosso curso. Ou seja, se você quer aprender o método MPP e ser um diferencial como foi para o nosso aluno lá do início, então esse curso é para você, para o TRF4. Clica aqui, assiste a aula que eu prometi para vocês, é o link da aula, assiste a aula completa e veja tudo o que nós temos no nosso curso. E eu estou te aguardando lá no nosso curso e também aqui no canal, no YouTube, para a gente continuar. Tudo bem? E no curso você vai aprender um passo a passo. Renato, qual a diferença do canal para o curso? O curso é um método MPP na íntegra. É um passo a passo testado por milhares de alunos que transformaram as suas vidas. As pessoas que de repente, como você, estavam pensando em desistir do concurso e após o método viram que é totalmente possível. Nós temos diversos casos de sucesso que nos mostram isso, tanto que quem é da família MPP tem uma frase que a gente fala muito, que é o impossível, opa, com um S só é brincadeira, né Renato? Com um S só é brincadeira. O impossível é possível. Essa é a frase da família MPP que faz muito sentido para nós. Tudo bem? Então vamos lá. Oportunidades não surgem, é você que as cria. Então você está de frente de uma grande oportunidade. Vamos criar? Clica aí. Assiste a aula e não surgiu. Você criou. E se embora junto, aproveite a pré-venda do nosso curso do TRF4 que vai só até amanhã. Valeu? Gente, muito obrigado a todos. E se você gostou, comenta aqui o que você achou. Se você gostou, fala, pô, gostei Renato, não gostei Renato, não tem problema algum. Comenta aqui embaixo e nós vamos conversar. Precisamos conversar. E sugestões de questões, essas coisas todas do TRF4. Valeu? Um beijo. Estou ficando por aqui. Ah, mais importante, comenta para mim se você gostou da aula que você assistiu aqui e lá no curso. Tudo bem? Lá no link que eu te deixei. Valeu? Um beijo. Até a próxima.